O momento do ataque, só que quem se dá mal são os criminosos. Os bandidos abordam o homem, ele reage. Outras pessoas partem pra cima dos assaltantes. Site revela CPF de milhares de capixabas. Basta digitar um nome. A Receita Federal afirma, a base de dados não é dela. Ariana está com medo. O nome da jovem e de outros familiares estão na lista. Criminosos armados fazem arrastão em ônibus do Transcall. Armados com facas intimidaram os passageiros e fugiram com dezenas de celulares. Locutor se envolve em briga, é espancado e morre no norte do estado. O suspeito do crime fugiu. A cena se repete. Mais um dia de peada glória lotado. O discurso de quem procura a unidade também é o mesmo. Demora no atendimento e superlotação. Mãe é assaltada, tem o carro roubado e vê o sonho do filho desaparecer. No veículo estava tudo para a festa de aniversário da criança. O fim dessa história só não foi trágico graças a uma corrente de solidariedade. E imagine acabar com as olheiras e expressão de cansaço em minutos? A procura pelo preenchimento da região dos olhos movimenta os consultórios de dermatologia. A gente já volta. Olá, boa noite. Bandidos atacam e recebem em troca a fúria das vítimas. Em Riviera da Barra, Vila Velha, dois homens em bicicletas rendem um comerciante no meio da rua. Um deles toma a aliança e o cordão de ouro da vítima e deixa o local. Inconformada, a vítima vai para cima do outro bandido que está armado. Outras pessoas se revoltam e entram na briga. O assaltante apanha com uma banqueta de madeira. As pancadas são na cabeça. Um homem toma a arma do bandido e o faz refém até a chegada da polícia. Este outro vídeo flagra uma invasão ao estabelecimento. O indivíduo rasteja pelo chão e, com dificuldade, consegue pegar um celular no balcão. Mas, em poucos segundos, o bandido é descoberto pelo dono da loja e começa a apanhar. A situação fica feia. Outras oito pessoas entram na loja e também se revoltam contra o bandido, que apanha até ser imobilizado no chão. Cidadão de bem fazendo justiça com as próprias mãos. Não é de hoje que esse assunto causa polêmica. Na mesa dos bares, na internet. Mas qual será o motivo para tanta revolta? E o pior é que tem explicação. E o argumento é unanimidade entre os entrevistados. Fazer justiça com as próprias mãos é uma atitude de pessoas desacreditadas, que não esperam mais que o Estado lhe ofereça segurança ou punição para os bandidos. Se tivesse segurança, eles não estavam isso porque não tem punição. Se eles fossem punidos, não acontecia isso porque eles são presos e depois eles saem da cadeia. O fato de não ter policiais que realmente deveriam correr atrás e não pega, o juiz solta. A gente já sabe, nós sabendo disso, muitas vezes a gente revolta mesmo. Poucos são aqueles que ao menos refletem sobre o assunto e as consequências que esse tipo de atitude pode ter. É difícil acreditar. Nós temos uma segurança que falha em algumas coisas, a justiça também, os governantes também. Então, às vezes, fazem com que a gente tenha vontade de agir com as próprias mãos. Mas não é a melhor coisa, né? Tem uma consequência e ela é muito grave. A gente vive melhor se a gente vive em paz, em harmonia, na honestidade, na dignidade. O ser humano tem que pensar mais nesses valores que estão um pouco perdidos. Disse tudo, né? Um site na internet vem trazendo preocupação para milhares de capixabas. Ele divulga nome e CPF. Ela ficou sabendo de tudo numa rede social. Daí resolveu entrar no site para conferir se era mesmo verdade. E realmente, o nome completo de Ariana e o CPF dela estavam lá. Ainda descobriu que existem mais de 100 pessoas que têm o mesmo sobrenome. Curiosa digitou também o nome da tia e todos os dados dela apareceram na página virtual. Aí, a curiosidade de Ariana acabou virando medo. Fiquei super assustada, porque hoje em dia a gente se resguarda tanto para não estar passando os dados pessoais da gente. E, de repente, você abre uma página na internet e tem tudo lá. O site se chama nomesbrasil.com. O acesso e as consultas aos CPFs são totalmente livres. Aí a gente se pergunta, né? Mas onde e como os criadores desse site encontraram tantas informações pessoais assim, hein? Não seria isso crime ou, então, invasão de privacidade? A Receita Federal diz que já tem conhecimento da página na internet e afirma que isso tem que ser fiscalizado. O que eu pesquisei nesse site, Nomes do Brasil, é que eu não realmente encontrei semelhança com a base da Receita Federal. Muitos nomes não estão ali arrolados nesse site, então não é a base da Receita Federal. Então, neste momento, eu garanto para o contribuinte que os dados dele fiscais e sigilosos estão preservados. Agora, há que se investigar aí os órgãos competentes, né? Qual é a base que essas informações foram tiradas e se essa obtenção desses dados foi obtida realmente de modo legal. Quanto ao medo disso nos prejudicar de alguma forma, não é preciso se preocupar tanto. Eu creio que os contribuintes, cidadãos que têm ali seu CPF, ali apresentados nesse site, não precisa fazer a LAD, ter nenhum receio, porque qualquer operação que a pessoa venha fazer com o CPF, ele vai precisar, primeiramente, do próprio cartão do CPF, que essa pessoa não tem, né? O site não entrega o cartão, então não vai ter o cartão, não vai ter também um documento de identidade dessa pessoa. E esse documento tem que ter foto, que vai, então, complementar, né? Essa informação relativa ao número do CPF. Mesmo assim, a Ariana ainda está desconfiada. Está complicada a situação. Cada dia que passa, você já não tem segurança nem com os próprios documentos, que eram coisas pessoais, agora está explícito para todo mundo ver. Pois é, o Ministério Público Federal e a Polícia Civil disseram que não receberam representação sobre o assunto. Pois é, mas para um estelionatário falsificar um documento com foto, não é difícil. Então, em virtude da situação, que as autoridades se unam e verifiquem isso, antes que as pessoas comecem a ter prejuízo com golpes. Estava tudo pronto para a festa, mas no meio do caminho, a fotógrafa foi assaltada e viu o sonho do filho acabar em minutos. Mas o fim dessa história não foi trágico como parece. Erika se dedicou durante três meses para fazer a festa. Era o sonho do pequeno Matheus, que ia completar quatro anos. Mas, quando estava praticamente tudo pronto, veio a desagradável surpresa. Ao levar os materiais para o cerimonial em Manguinhos, aqui na Serra, Erika acabou sendo assaltada. Os bandidos chegaram de carro e, armados, levaram o veículo dela com tudo que tinha dentro. O assalto aconteceu por volta das nove e meia da noite de sexta-feira. Faltavam poucas horas para a festa. Mobilizamos através das redes sociais. Quando fomos ver as nossas parceiras fornecedoras, também já estavam sabendo. E fizemos uma corrente para ajudar. Essa festa acontecer, que seria um sonho da mãe e o filho não entenderia essa situação. Pelo menos dez pessoas participaram da mobilização. Mila foi uma delas. A doceira só conhecia a Erika de vista. Mas isso não a impediu de ajudar. Tivemos pouco tempo, mas graças a Deus deu tudo certo. Os doces estavam lindos, ficaram lindos. E a mesa ficou tudo de joia. Jeane também tinha pouco contato com a fotógrafa. Mas se propôs a ajudar com os docinhos. Trabalhou durante toda a noite para deixar tudo pronto a tempo. Parceiros. Eu acho que é isso que fortalece a gente. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu posso precisar da minha concorrente, que no final das contas pode virar minha parceira, me ajuda e me salvar de alguma coisa aí. Cláudia, que é design, ficou por conta da decoração. E se empenhou para ver o filho da amiga feliz. Quando a gente viu as fotos, foi uma coisa maravilhosa. Eu não imagino se a Erika tinha planejado uma coisa tão linda como acabou sendo. Com toda essa ajuda, o resultado não poderia ser diferente. Matheus teve uma linda festa repleta de doces e muitos amigos. Ele comemorou o quarto ano de vida vestido de Capitão América. O sonho do menino foi realizado. Mas quem ficou muito mais feliz foi a mãe dele. Em todo momento eu sabia que Deus ia me carregar no colo. E como eu confiei, eu acho que ele preparou ainda algo muito maior. Porque mais do que tudo que estava ali fisicamente de doces, foi a me sentir querida. História bonita, né? Que força tem a solidariedade. Mais um dia de PA da Glória lotado. Mais um dia de pacientes reclamando da demora no atendimento. O tamanho da fila já na recepção da unidade de saúde da Glória provocava reações semelhantes a dessa jovem que veio aqui em busca de atendimento para a mãe. Espanto. Totalmente espanto. Você chega aqui para ser atendido. Olha a fila. Há horas tremendo de dor, seu Gilson já não sabia mais o que fazer. Dói direto. Alucinante a dor. E nem uma injeção para a dor e não dá. Essa senhora mesmo já foi para casa e voltou. Estava prestes a desistir. Enquanto esperava, passou na farmácia e se medicou por conta própria. Fazer o quê? Se você olha para trás, vê gente pior do que você ainda. Como é que está a situação lá dentro? Está sim. Mas nem todo mundo aguentou tanto descaso. Não consegui atendimento. Frustrei. Confesso que frustrei. Como vocês podem ver, a imagem da recepção neste momento é bem diferente daquela que nós encontramos quando chegamos há poucos minutos aqui na unidade de saúde. Mas o que nós tivemos ciência aqui do lado de fora é que as pessoas estão sendo levadas daqui da recepção para guardar lá dentro, para que a gente não tenha como mostrar a real situação. É o que mostram essas imagens feitas por um usuário do sistema. Dá medo. Está muito difícil. Um descaso total. A Prefeitura de Vila Velha informou que o tempo de espera depende da classificação de risco do paciente. O PA trabalha com três pediatras, quatro clínicos e um cirurgião 24 horas. Bom, se o quadro de médicos está completo, talvez esteja na hora de rever esses números. Porque sempre que formos chamados pela população, nós vamos mostrar os fatos. Mesmo que nossa equipe de reportagem seja convidada por um segurança a se retirar do local, como aconteceu hoje. Arrastão dentro de ônibus. Dois bandidos renderam passageiros. Enquanto os criminosos eram levados para dentro da delegacia, surge a revolta de uma das vítimas. Marcelo de Oliveira e Michael Douglas Chaves Rocha promoveram um arrastão dentro de um coletivo em Cariacica. O arrastão foi por volta das sete horas da manhã. Cerca de 20 passageiros estavam no coletivo, que ia do terminal de Laranjeiras na Serra para o terminal de Campo Grande, em Cariacica. A limpa dos bandidos começou exatamente quando o ônibus passava pela segunda ponte. Este inspetor penitenciário, vítima dos assaltantes, contou que o assalto terminou em frente à estação Pedro Nolasco. A todo momento está ameaçando, né? Um dava com facão e o outro com uma faca e mais alguns pertences dentro da bolsa. E chegou na estação Pedro Nolasco ali, parou no sinal, ele lançou motorista para abrir, motorista abriu, ele desceu e a gente desceu atrás. Segundo a guarda municipal de Vila Velha, os suspeitos fugiram em direção ao terminal de Santor Quarto, no município. Um fugiu para um lado e o outro correu em outra direção. Mas os dois estavam ameaçando com faca as vítimas dentro do ônibus, do coletivo, e tudo indica que os dois estavam juntos, sim. Com os bandidos foram apreendidos quase dez celulares, relógio, as facas usadas no crime e ainda um cachimbo de craque. A desculpa de Marcelo para o crime, a fome. Só o homem mesmo pode comer, mano, porque a gente sai precisando de serviço, acho que a gente é tudo bandido, sai falando que é tudo, meu irmão, fica humilhando a gente, então a gente vai fazer então, mano. Já a Michael estava mais afim de fazer graça. Aquele cachimbo de craque foi encontrado com vocês? Comigo. Com vocês? Nós? Isso, tá ali. Nós temos presos juntos? Você é assaltante ou você é humorista? De engraçado, ele não tem nada. Ele é, sim, muito perigoso. Já tem passagens por homicídio e roubo. Os suspeitos foram encaminhados para o presídio de Viana. E atenção, termina amanhã o prazo para declarar o imposto de renda. Deve fazer quem recebeu mais de R$ 26.800 em 2014. O site para baixar os programas é receita.fazenda.gov.br É cada vez maior a procura por tratamento contra as olheiras. Então imagine acabar com o aspecto de cansaço, aquelas bolsas escuras, em minutos. É possível e o procedimento é simples. Acompanhe na reportagem de Tainá Lopes. A mulher moderna encara a correria do dia a dia para dar conta de tudo. Sofre com as consequências do cansaço e com o tempo que passa para todo mundo. É de frente para o espelho que buscamos o que nos incomoda. E se há um detalhe que não passa despercebido aos nossos olhos, é a tal da olheira. Indiara nos conta que procura sempre dormir bem, mas que mesmo depois de uma bela noite de sono, acorda com a aparência cansada. E lá estão as olheiras que tanto incomodam a professora. Eu acordo bem, mas quando me depato com o espelho, me sinto meio cansada. Aspecto cansado, olhar cansado, fundo. E me incomoda, sempre me incomodou. As olheiras são comuns e são queixas frequentes em consultórios dermatológicos. Mas também é aqui e nas mãos da dermatologista que está a solução para esse problema. Imagine poder remover o aspecto cansado provocado pelas olheiras em 30 minutos. Sim, é possível. Graças a um tratamento chamado preenchimento de olheiras, realizado com aplicações de ácido hialurônico. Nessas fotos que selecionamos pela internet, você consegue perceber a diferença no olhar dessas mulheres após o preenchimento. O objetivo é amenizar as olheiras que podem ser provocadas por falta de sono, excesso de bebida alcoólica ou aquelas mais complicadas, que deixam a região dos olhos bem escura e profunda. A gente vai ocupar um espaço que a pessoa olha no espelho e nota que está fundo, que tem um desnível, né? E o preenchimento é feito com agulha ou com cânula. A gente precisa injetar o material embaixo da pele, colocar ele exatamente no local onde é necessário. Indiara não resistiu e se rendeu ao tratamento. Então grave aí o antes da professora. As aplicações do ácido hialurônico hidratam a pele e preenchem a região. O ácido ainda estimula a produção de colágeno. E esta aplicação deve durar por um ano. Uma pele preenchida, mais hidratada e mais firme. Como em toda situação, a gente evita fazer isso em pacientes grávidas, né? Pessoas que porventura estejam tomando anticoagulantes, que são substâncias que deixam o sangue mais fluido. Mas de modo geral é um procedimento bem tranquilo que você pode fazer na maior parte da população. Em menos de 30 minutos, Indiara já apresentou o resultado. Vamos falar sério, mulheres? Bom se olhar e se gostar. E que essas leves agulhadas ajudem a rejuvenescer não só o que mostra o espelho. Super satisfeita. Não vejo a hora, cheguei amanhã pra ver como vai ficar. Porque eu tô assim, encantada. Se deixar, só fico rindo. E olhando, cadê minhas valinhas, minhas valinhas. Olha só, perfeito, ficou. Agora eu posso diminuir a idade. Tá bonito, é uma injeção de ânimo na autoestima, né? E a seguir, locutor se envolve em briga e morre durante a luta. A gente já volta. Locutor morre depois de se envolver em briga no norte do estado. Renan Luquini dos Santos discutiu com um jovem em São Roque do Canaã. Eles entraram em luta corporal. Renan foi espancado e encaminhado para um hospital com traumatismo craniano. A briga foi no último dia 19. Renan não resistiu e morreu hoje. O caso está sendo investigado. O suspeito do crime, Ronaldo Teodoro Schiffler, está foragido. Quem tiver informações, é só ligar 181. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil. E amanhã, no Tribuna Notícias, primeira edição com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao Jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã. E amanhã, no Tribuna Notícias. 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 Tchau, tchau.